Eu tô com uma oportunidade agora de ajudar o pessoal que aceita o capitalismo como uma coisa boa com um lado pra servir a população, entendeu? No social. Outra coisa, no ambiental. Cara, você cuidar do meio ambiente, você reduzir taxa de carbono, você melhorar o ecossistema, é saudável pra todo mundo, entendeu? Isso não é de esquerda, entendeu? Zero de esquerda, cara. Eu botei de pé um negócio lá com meus parceiros da Arca, o Horta Social Urbana, que é esse programa. Cara, é lindo, você chega na loja do Pão de Açúcar, tem uma gôndola, escrito Horta Social Urbana, com ex-morador de rua vendendo. Olha, cumpre o nosso alface, cara, a gente produziu ali no Jabaquara, no terreno baldio e tal. Olha que incrível isso, entendeu? Agora, isso dá pra replicar em um monte de coisa. Um programa que eu criei de biodigestor, que tem vários caras que fazem isso, né? Que é o famoso biosaneamento, que você consegue resolver o problema das fezes e urina na periferia sem essa BESP, cara. Com um biodigestor, que é uma fossa, chamada biodigestor, custa R$700 a R$1.500, que pega, coleta as fezes e urina e transforma em gás de cozinha. Ah, que foda! Caralho! E assim, é muito simples, cara. Você faz em dois dias um desses. Serão? Lá na Arca, na fazenda, todas as fezes dos caras iam para o biodigestor e iam para a cozinha, entendeu? Porque é metano. Caralho, olha o ciclo da vida. Você come, aí você caga, o gás que você cagou faz a sua próxima comida. Cara, é exatamente isso, entendeu? E barato pra caramba, entendeu? Eu mostro as fotos pra vocês aqui. E cara, eu fiz isso já em parceria em áreas invadidas, onde você não pode instalar saneamento, porque imagina que tem uma área invadida por um grupo. MST. Ou MST, ou pública ou privada. Aí chega o Estado e fala, ah, você invadiu, deixa eu instalar um saneamento pra você. Não pode, certo? Então não pode ir lá. O que você faz enquanto isso, sendo que tem milhares de pessoas que invadiram regiões, aliás, milhões em São Paulo. Enquanto não resolve o litígio, bota o biodigestor e transforma o negócio e não contamina os leitórios freáticos e tal. Tem uma solução. E mesmo a área que não é invadida, que hoje está sem saneamento, você... Então assim, eu estou dando um exemplo, que é o biodigestor. Mas tem várias ferramentas ambientais que podem ser usadas pelo capitalismo pra resolver o problema de todo mundo, entendeu? Então, isso que eu estou interessado em fazer agora na política, entendeu? É falar assim, galera, eu vou mentir pra vocês, eu sou de esquerda? Não, eu não sou. Agora, ambiental, social, econômico... Por que você teria que mentir pra galera que você é de esquerda? Inclusive a esquerda só está perdendo, mano. Não é legal ser de esquerda. Porque tem gente que fala... Eu já teve um nego de direita que chegou pra mim e falou assim, eu sou a Baré, mas essa pauta aí é mega de esquerda, meu. Você é um cara de esquerda? Ah, entendi. Eu falo, não, por quê? Porque eu pulo a porta? Cara, que besta. Então por isso que não tem que ficar falando que você é de direita ou é de esquerda. Porque aí você cresce... Mas é que a esquerda não me aceita, cara. Aí que tá, se eu sou... Assim, difícil. Imagina que eu falo assim agora, fui expulso do novo, agora eu vou pro PSTU. É, sim, sim. Os caras vão falar, sai daqui, capitalista, não sei o quê, corporações, não vai... Não, primeiro que você é homem, você é hétero, você é branco e você é bem-sucedido. Verdade, você é o demônio, cara. Não vai caber lá. Então é isso que eu tô falando, entendeu? Então veja assim, eu tô com uma oportunidade agora de conversar com vários partidos que querem transformar a direita em algo interessante, entendeu? Que não seja simplesmente ficar protestando e fazendo coisa. Construir a sociedade. Não quero que os gays casem. É, tipo... Não quero, eles estão casando, que droga. Exato. Parar com isso daí, entendeu? E começar a fazer pauta construtiva, mas de direita, entendeu? Porque, pô, é o capitalismo. Uma lógica capitalista. É, entendeu? E eu acho que isso é a tendência do futuro, cara. Porque, obviamente, que os filhinhos de papais que eles dizem de iPhone não vai dar certo, nunca deu. Eles vão sempre existir porque alguém paga eles, né? É, porque a gente tem uma sociedade super rica. Isso, que paga pra... Que sustenta esses caras. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo aqui que, pô, tá interessado numa São Paulo que tem a horta, que capte água de chuva, entendeu? Que funcione, que seja inteligente. Que tem a painel fotovoltaico. E que, pô, que desenvolva a parte ambiental e sustentabilidade sem ficar assim, não, não, isso é de esquerda, isso é de esquerda. Não, cara, vamos melhorar a nossa vida, entendeu? Claro. Só o ano passado, milhões de espécies foram extintas pra sempre. É, dizem que a gente tá numa, na, na quarta massa extinção, quarta ou quinta, sei lá. Entra no Google e coloca espécies extintas 2011, é, de 2011 a 2000 e, ou 2020. Tem lá, a, a, vários sites... Uma porrada de espécies. Cara, é assim, puta, um puta de um, de um, de um, é, felino incrível que a gente matou, acabou. Esse, ele não volta mais, entendeu? Nunca mais. Aí a gente tá querendo aumentar a expectativa de vida pra viver mais, certo? Sim. Sem os bichinhos legais, entendeu? Porra, legal a gente viver mais com o bichinho legal também, entendeu? Tipo, não dá pra ter os dois, entendeu? Dá, dá, tem que ter, né? Então, mas pra isso a gente precisa ter uma lógica de, de, de trabalhar a política e o capitalismo em prol de uma sociedade que não desmate, não devaste, não extingua as espécies e que a gente possa combinar uma coisa e a outra, entendeu? Sim. Pô, vou... Por isso que assim, a, a Reload, que é a empresa que eu criei, ela tem esse, esse vier de coletar a garrafinha, porque eu falo assim, cara, uma garrafa de água, né? Essa aqui, essa aqui poderia virar um, 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 um creme, por exemplo, certo? Por que não? Bota um creme aqui de pele, vai fechar uma, faz uma... Porque isso aqui, vai ficar dois minutos na minha mão, em média, globalmente, uma garrafa de água, fica dois minutos na mão do ser humano e dura 700 anos. É. Pô, por que que eu não vou reutilizar, entendeu? Então eu pensei isso e daí eu comecei a coletar, empregar morador de rua, pegar, colocar o shampoo dentro, o creme dentro e vender. Cara, isso não é capitalismo? É, pra cara. Agora, não ajuda o meio ambiente? Também. Dei um cara de rua lá. Tira o cara da rua, não deixa a garrafa ir pro oceano. Essas coisas de você combinar a consciência ambiental, a empregabilidade, a responsabilidade social, com o capitalismo e a política, isso nunca aconteceu, é o que eu acredito. Eu posso ser esse jovem, né? E isso que eu tô me... Mais ou menos jovem, né, cara? Eu não deixo a mão de tomar no cu, cara. É, vamos lá. Que eu tô conversando com os partidos, e se for uma pauta propositiva pra usar o capitalismo e a política pra gente construir uma sociedade mais saudável e sem mimimi, cara, porque o que tá enchendo o saco, o mimimi, não pode falar mais nada. Ah, sim. Eu sou cancelado toda hora no Twitter, mano. Tu tá saco, entendeu?